Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu trouxe mais um passo a passo de progressiva. Eu vou deixar pra vocês aqui a imagem da progressiva que eu tô usando atualmente, que eu não troquei mais. Aqui no canal tem vídeos de outra progressiva que eu usava, que também é muito boa, eu ainda tenho ela aqui no salão, mas infelizmente eu já tô viciada nessa e agora eu só uso ela. Esse é o antes, gente, é um retoque de raiz, tem 7 meses que essa cliente fez progressiva e vocês sabem que progressiva é crescimento de cabelo. Aí esse antes aí o cabelo dela já tá lavado com shampoo anti-resíduo e sequei 80%. Não era tempo dela vir retocar, gente. Como vocês sabem, eu falo progressiva, ela não sai do comprimento, só a raiz começa a crescer, o que é que acontece? Ela já tava, a cliente já tava agoniada querendo retocar, mas não era tempo. Ela sofreu bastante, um pouquinho, porque ela veio retocar antes do tempo. A raiz dela tava muito pouquinha e ela veio retocar mesmo assim. Aí nessa parte eu tava até mostrando pra ela que a raiz dela tava muito pequena. Aí, gente, eu dividi pra aplicar o produto e esqueci de filmar aplicando. Mas aí o próximo passo já é depois que eu deixei o tempo de ação, que nesse cabelo foi 40 minutos e vim secando. O passo a passo eu vou deixar direitinho aqui na descrição pra vocês verem aí direitinho, não se perderem. Mas, gente, o que é que acontece? Não tem um tempo certo de você retocar progressiva nem botox. É uma coisa que eu tenho que deixar clara aqui pra vocês. Se vocês olharem no vídeo dá pra ver como tá pequenininha a raiz dela. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês verem. Não chega a ser nem dois dedos de raiz. E ela já queria retocar. Por quê? Acostuma com o cabelo lisinho, lavando, soltando e ele ficando lisinho. E aí qualquer pouquinho que nasce você acha que o cabelo já tá no ponto de dar de novo. O ponto certo, gente, é que no mínimo tenha dois dedos ou três de raiz. Como aí tava muito pequenininha a raiz dela, acabou que queima muito a cliente. Isso não é falta de profissionalismo. Queima de verdade. Porque a raiz tá pequenininha. Entendeu? Essa não é a primeira cliente que veio com o cabelo assim, faltando pouco pra... É a terceira vez que eu faço progressiva nessa cliente. E ela já ficou realmente muito viciada. Ela quer retocar. Ela veio dessa vez retocar sem tá precisando. Tem sete meses que a gente fez o cabelo dela. E ela já queria retocar agora de novo. Retoquei, mas eu falei pra ela. Não tem a necessidade. Dava pra esperar mais. Então, o ponto certo de você retocar uma raiz... Do Botox é você ver ele cacheando. Ele tem que tá cacheando todo. Todo mesmo. Porque o Botox, ele sai de todo o cabelo. Mas se ele não tiver saído do comprimento ainda e a raiz já desenvolveu, já cresceu, que no mínimo tenha uns três a quatro dedos. Não é bom você retocar com menos do que isso. Eu já expliquei aqui no canal porque que eu não gosto disso. Porque pega onde tem produto ainda, é um cabelo onde tá fino. Onde tem produto ainda, é você tá lá aplicando de novo, passando a prancha de novo. Então, isso não é bom pra saúde do cabelo. Então, esse foi o resultado final, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like, suas dúvidas nos comentários que eu respondo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.